Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva. Hoje eu estou trazendo um vídeo aqui que para mim é muito especial, é o título do meu primeiro vídeo do canal, meu primeiro tutorial foi esse, harmonia aplicada ao teclado. É um vídeo que eu gravei em 2013, eu não tinha piano virtual, eu não tinha câmera, tinha nada, entendeu? O negócio era precário. E foi aí que começou tudo, então eu venho trazer esse tema novamente, vão ser várias aulas, explicando um pouco do conceito de harmonia, que foi justamente o tema que iniciou esse canal. Então, você fica aqui comigo até o final, você vai aprender muito nessa aula. Nós vamos falar nessa aula sobre formação de campo harmônico, como que são acordes fechados, acordes abertos, os graus do campo harmônico e também como usar os graus para transpor uma música. Tudo isso vai ser falado nessa aula, então fica comigo aqui até o final e preste muita atenção que você vai aprender muito, beleza? Beleza? Então, antes da gente ir para o tutorial também, não esquece de comentar aí de onde você está assistindo esse vídeo, igreja em que você congrega, tá bom? Manda um salve aí para mim, tá? E lembre que eu estou anotando os pedidos de tutorial de músicas para a gente continuar fazendo, tá? Não esqueci não, beleza? Bom, vamos lá então. O campo harmônico maior é formado a partir da escala maior, tá? Então, todo campo harmônico é formado a partir de uma escala. O maior da escala maior. Então, se você pegar a escala de Dó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, nós vamos ter sete notas, tá? Sob cada uma dessas notas, sobre não, sobre cada uma dessas notas, a gente vai usá-las como tônica, tá? Como que é o pensamento, então, para usar a escala para se formar o acorde, ok? Vamos lá. O teclado aqui, todas as teclas brancas, são a escala de Dó natural, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. E assim vai por diante, ok? Então, é importante você ter em mente que a formação de acordes através da escala trabalha-se em intervalos de terças, tá? Respeitando a escala. Então, se a gente tem a escala de Dó aqui, ó, a gente vai dar saltos de terça entre as notas, respeitando a escala. Para a primeira nota Dó, eu vou dar um salto de terça. 1, 2, 3, eu vou ter a terça do acorde, tá? A partir da terça do acorde, eu dou outro salto de terças. 1, 2, 3, eu vou ter a quinta do acorde. Isso vai definir se o acorde é maior ou é menor com base na escala, certo? Então, vamos pegar o Ré, ó. Ré. Usando a escala de Dó, tá, ó, 1, 2, 3, deu terça menor, ok? Se eu pegar a terça menor aqui, ó, 1, 2, 3, deu a quinta, ó, Ré menor. Continuando. Pegando a partir do Mi, intervalo de terça, 1, 2, 3, terça menor, 1, 2, 3, quinta. Vamos lá. Fá. 1, 2, 3, terça maior, 1, 2, 3, quinta. Formou um Fá maior, ok? Sol. 1, 2, 3, terça maior, 1, 2, 3, quinta. Sol maior. Vai vir agora o Lá, 1, 2, 3, terça menor, 1, 2, 3, quinta. Lá menor. E por último, Si. 1, 2, 3, terça menor, 1, 2, 3, quinta menor, tá vendo? Por isso que o sétimo grau é um acorde diminuto, beleza? Então, o que nós concluímos com isso, tá? Que sobre a primeira nota da escala, nós temos um acorde maior. Sobre a segunda nota da escala, nós temos um acorde menor. Sobre a terceira nota da escala, nós temos um acorde menor. Sobre a quarta nota da escala, nós temos um acorde maior. Sobre a quinta nota da escala, nós temos um acorde maior. Pensando em tríades, tá? Sobre a sexta nota da escala, nós temos um acorde menor. E sobre a sétima nota da escala, nós temos um acorde diminuto. Com isso, nós criamos uma regra. A regra é primeiro grau, acorde maior, segundo menor, terceiro menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Anota isso, hein? Tá bom? Primeiro grau maior, segundo grau menor, terceiro grau menor, quarto maior, quinto maior, sexto menor, sétimo diminuto. Certo? Guardo essa informação, tá? Se eu precisar formar campo harmônico através de escalas de outros tons, ao invés de eu ficar contando intervalos de terça, eu posso usar essa regra, tá? Vamos pegar a mi, escala de mi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Beleza? Então, a primeira nota de mi é mi. Primeiro grau é maior, mi maior. Segunda nota de mi, fá, sustenido, né? Segundo grau, acorde menor. Tá vendo? Com a regra dos graus, você cria acordes. Tá certo que a escala que tá aparecendo aí na tela tá bemol, né? Deixa eu mudar pra vocês. Pronto, vamos continuar então. Primeiro grau, tá? Primeira nota da escala de mi, é mi. Primeiro grau, mi maior. Segunda nota da escala de mi, fá, sustenido. Segundo grau, acorde menor, fá, sustenido, menor. Terceira nota da escala de mi, tá? É... Sol sustenido, né? Terceiro grau, acorde menor. Quarto grau da escala de mi, ou quarta nota, né? Quarto grau, maior. Quinta nota, si. Quinto grau, maior. Sexta nota, dó sustenido. Sexto grau, menor. Sétima nota, tá? Ré sustenido. Sétimo grau, diminuto. Então, ao invés de eu ficar contando 1, 2, 3, 1, 2, 3, eu já uso os graus sobre as notas da escala e formo o campo harmônico, certo? Continuando. Existem duas formas de se tocar o acorde, tá? Forma fechada e forma aberta. Forma fechada, você pega a tríade aqui, ela já tá fechada. Por que fechada? Porque ela tá partindo da tônica. Então, ó, um dó maior é dó, mi, sol, fechadinho, tá? Então, a gente chama isso aqui de forma fechada, entendeu? Minha mão esquerda, pro piano popular, tá? Não pro teclado arranjador, que se toca assim com a mão esquerda, tá? Pro piano popular, ou pro teclado de banda, tudo mais, a mão esquerda você vai fazer tônica e quinta, ó. Ok? Então, você vai simplesmente espelhar a mão direita na esquerda e tirar a nota do meio, tá? Seguindo essa ideia, se eu for fazer o campo harmônico de dó maior, vai ficar, ó. Dó maior, ré menor, mi menor, fá maior, sol maior, lá menor e si diminuto. Existe também outra forma, que se chama forma aberta. Como que funciona a forma aberta? A forma aberta, ela trabalha com baixo na mão esquerda, usando tônica, quinta e oitava, ou, tá? Tônica e oitava. As duas formas podem ser trabalhadas. A minha mão direita, eu vou continuar o acorde a partir da terça, né? Já ia falar tônica, da terça. Então, ó, vamos pegar o dó. Dó, mi, sol. Tônica, terça e quinta. Pra não ficar esse espaço aqui, ó, entre as duas mãos, você inicia o acorde pela terça aqui, ó. Tá? Então, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Tirei o dedo daqui, coloquei esse no lugar. E peguei a nota que tava aqui e joguei pra cá, ó. Então, nós temos aqui um dó na forma aberta, tá? E o campo harmônico aqui, seguindo essa ideia, vai ficar aqui. Dó maior, Ré menor, Mi menor, Fá, Sol, Lá menor e Si diminuto, certo? Então, essas são as duas formas, tá? Que nós fazemos os acordes, fora os acordes invertidos, que a gente deixa pra uma outra aula. Essa aqui é a ideia básica de formação de campo harmônico, tá? E de formação dos acordes do campo harmônico, através da escala. Certo? Como que eu posso usar essa teoria pra transpor uma música? Então, uma boa pergunta. Eu vou pegar aqui uma música qualquer. Vamos tocar aqui mais perto que ela está, em dó maior. Mais perto que ela está, meu Deus de ti. Até aqui. Você vai pegar a música, o trecho da música, e vai fazer análise. Se a música está em dó, dó é primeiro grau, tá? Foi pro Fá. Na tonalidade de dó, Fá é que grau? Um, dois, três, quatro. Quarto grau. Então, primeiro grau, quarto grau. Volta pro dó, voltou pro primeiro grau. E depois foi pro sol. Na tonalidade de dó, sol é que grau? Um, dois, três, quatro, cinco. É o quinto grau. Então, eu tenho grau um, grau quatro, grau um, grau cinco. Beleza? Seguindo esse raciocínio, se eu precisar tocar essa música em outra tonalidade, eu vou apenas usar os graus da tonalidade, tá? Então, vamos pegar em Lá. Beleza? Então, era grau um, um, quatro, um, cinco. O trecho, tá? Então, ficou Lá, Ré. E já explico o porquê. Lá, Mi. Mais perto quero estar, meu Deus de Ti. Olha só. Na escala de Lá, o um é Lá. O quatro é um, dois, três, quatro. Ré. Então, um, quatro. Voltou para o um, que é Lá. E o cinco é um, dois, três, quatro, cinco. Mi. Com esse pensamento, eu consigo tocar em qualquer tonalidade. Vamos tocar em uma mais complicada. Si bemol. Tá vendo? Já vai automático. Beleza? Vamos tocar em Sol. Agora, o negócio é só achar o tom da voz, né? Tá vendo? Com esse pensamento dos graus, você consegue entender melhor a música. E consegue transpor também a música, tá? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Não se esqueça de se inscrever no canal. Os links dos meus cursos, dos meus treinamentos, está aí na descrição. E, na próxima aula sobre a harmonia aplicada ao teclado, a gente vai entender o que são as tétrades. Beleza? Espero vocês na próxima aula. E aí E aí Obrigado.